A Sara me perguntou, professor, qual a diferença de wanna pra want? A gente vai aproveitar essa música do Rod Stewart, que é muito legal, pra ver isso aí. A gente também vai ver usos muito legais da palavra mean, mean, repete aí ó, mean. E vamos também falar sobre a palavra long, long, que a gente associa logo a longo, comprido, mas tem outro uso muito importante. Bom, além disso tudo, a gente vai praticar a pronúncia, treinar o ouvido, aprendendo a cantar essa música aí. E lá no final, a gente canta a música bem devagarzinho. E você que sabe cantar melhor do que eu, depois deixa uma nota aí, tá certo? E se sua nota for muito ruim pro meu canto, você já deixa também uma sugestão. Então, indica aí o que eu preciso melhorar pra ir treinando pros próximos vídeos. Vamos lá! Repete aí, bem devagar. I can tell, I can tell by your eyes. Your eyes, você pode ligar aí ó, your eyes, your eyes. Com som do R, assim meio embolado. Your eyes, your eyes. I can tell by your eyes. That you, that you. E a senhora aí que that, that, som final de T ó, that, that. Mas esse T, quando liga com U, ele vai ficar um pouco chiado. That you, that you, that you've probably, that you've probably been, been crying, been crying forever. Pra cantar esse probably, essa palavra aí ó, probably. Você vai fazer o seguinte, tira essa sílaba do meio, esse B-A. Aí fica assim ó, probably, probably, tá certo? Porque ele fala de uma maneira muito rápida. E aí, pra entrar no tempo da música, é melhor a gente tirar o B-A. Aí essas duas primeiras frases, cantando, ficam mais ou menos assim. I can tell by your eyes. That you've probably been crying forever. Vocês estão vendo aí na primeira frase, que eu traduzi, eu posso dizer, eu posso. Também poderia ter traduzido como, eu consigo dizer pelos seus olhos. Que tradução você acha que fica melhor aí nesse contexto? Eu posso dizer ou eu consigo dizer? Bom, essa palavra, can, você pode traduzir, a depender do caso, como poder ou conseguir. Vejam aqui essa cena. You can do a pruse, hein? Yeah, you can do it. Ela aí tá dizendo, né? Você consegue, vai lá. You can do it. Repete, ó. You can do it. You can do it. Do it. Do it. Repete. You can do it. You can do it. You can do a pruse, hein? Yeah, you can do it. É assim que a gente diria, né? Você consegue. You can do it. Mas o sentido é o mesmo de, você pode. Você é capaz. Então, can. Poder ou conseguir. Bom, você também pode traduzir a palavra can, quando você tá perguntando a alguém se essa pessoa sabe fazer alguma coisa. Vou perguntar se você sabe falar inglês. Can you speak English? Can you speak English? A gente não usa o verbo poder ou conseguir, quando a gente quer saber se alguém sabe fazer alguma coisa. A gente usa essa combinação aí, ó. Saber fazer. Você sabe cozinhar? Você vai usar o verbo can. Porque você quer saber se a pessoa tem essa habilidade. Can you cook? Can you cook? Você sabe cantar? Can you sing? Então, lembra disso aí. O verbo can, com muita frequência, você vai associar a poder ou conseguir. E, em alguns casos, quando você quiser saber se a pessoa sabe fazer alguma coisa, você também usa o can para fazer a pergunta. Ou então, para dizer que você sabe. And I can fly. No, you can't. And I can fly. No, you can't. Can. Bom, vamos seguir. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they are mirror. Repete aí, ó. In the stars. In the stars. A palavra end. O último som é do D. End. End. Mas aqui, você já vai juntando o finalzinho dela com o D. D. Olha só. In the. In the stars. S de stars liga com in. Mais ou menos com o som de Z, né? And the stars in the sky. And the stars in the sky. Don't mean, don't mean nothing. Don't mean nothing. Não se preocupe em falar o T de don't, no final. Don't. Você pode só chegar lá no ponto de articulação. Don't mean nothing. E a palavra mean, mean, repete, ó. Termina com o som do N. E a próxima palavra, nothing, nothing. Começa com N. Nothing, nothing. Então, o N final de mean vai se unir com o M inicial de nothing. Mean nothing. Don't mean nothing to you. To you. They are, they are mirror. Isso aí é they are. Esse R tá reduzido. Coloca o apóstrofo e bota o R e E. Então, você pode falar they are ou they are, they are. Repete, ó. They are, they are mirror. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They are mirror. Vamos falar um pouquinho da palavra mean, mean, que aparece aí nesse verso. Mean, a gente pode traduzir como significar ou então querer dizer. Quando você tá começando as aulas de inglês, os professores ensinam logo. A pergunta, o que isso quer dizer? Claro, você tá começando ali o curso. Então, essa pergunta vai ser muito útil, né? Professor, o que isso aqui quer dizer? O que isso aqui significa? What does it mean? What does it mean? What does it mean? O que essa palavra significa? A frase fica assim, ó. What does this word mean? What does this word mean? Quando você diz assim, por exemplo, o que você quer dizer com isso? Tá numa conversa, a pessoa falou alguma coisa lá e você pergunta, o que você quer dizer com isso? Em inglês, eles diriam assim, ó. What do you mean? What do you mean? What do you mean? You weren't even there, man. What the fuck do you mean I wasn't there, man? What do you mean? What do you mean? A gente, às vezes, fala, como assim? Como assim? What do you mean? Repete aí, ó. What do you mean? What do you mean? Como assim? What do you mean? E aparece numa frase super curiosa. Assim, ó. I mean it. I mean it. Como é que você traduziria isso aí? I mean it. I mean it. Isso aí você pode traduzir da seguinte maneira. Eu realmente quero dizer isso. Ou, eu estou sendo sincero. Ou, eu estou falando do fundo do meu coração. I mean it. É isso mesmo que eu quero dizer. I mean it. And you wrote a card from Gavin. I really mean it. I really mean it. Percebam que o N de mean liga com it. Mean it. I mean it. I really mean it. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. I don't wanna. I don't wanna talk about it. Don't. Começa com o som do D. Don't. Don't. Mas você pode cantar assim também, ó. I don't. I don't. Como se fosse um som de R. I don't wanna talk about it. Percebam aí que talk about it, essas três palavras vão se ligar. Talk. O som do K, ó. Talk. Talk. Esse K vai ficar com about. Talk about. Talk about. E about, o som do T, vai ligar com it. Talk about it. About it. O T vira um R mais ou menos, né? About it. About it. Talk about it. Repete, ó. Talk about it. Talk about it. I don't wanna. Talk about it. How you broke my heart. How you broke. A palavra broke, com som do K. Broke. Broke. How you broke my heart. Pra falar a palavra heart, abre a boca, ó. Heart. Heart. Tá certo? How you broke my heart. Aí aparece o verbo querer, né? Want. Want. Esse é o verbo querer. Want. Want. Depois do verbo querer aí na frase, tem o verbo to talk. To talk. Então tem essa combinação. Dois verbos. Sempre que você tiver o verbo want seguido de um outro verbo, esse to que aparece ligando os dois verbos, tá vendo aí, né? Esse to que aparece ligando os dois verbos, pode ficar coladinho na palavra want e vai virar wanna. Wanna. É o que acontece aí na frase, na música. I don't wanna talk. Você pode falar I don't wanna talk ou I don't want to talk. Então, por exemplo, eu quero comer. Tem aí a combinação de dois verbos, né? Want e to eat. Aí você pode ligar. Wanna. Wanna eat. Eu quero dormir. Want. Mais um verbo. Want to sleep. Want to sleep. Pode unir. Wanna, wanna sleep. I wanna sleep. Eu não quero perder nada. Eu não quero perder nada. Não quero deixar de aproveitar nada. I don't want to miss a thing. I don't want to miss a thing. Pode ficar I don't wanna. I don't wanna miss a thing. Tem até uma música famosa, né? And I don't wanna miss a thing. Vamos seguir. If I stay here just a little bit. Longer. If I stay here, won't you listen to my heart? If I stay here, if I stay here. If, terminando com o som do F. If. Liga com I. If I. If I stay here. If I stay here just a little bit. Longer. Just. Vai ligar com A. Just a. Just a. Just a little. Just a little bit. Longer. A palavra bit. Termina com o som do T. Bit. Bit. Mas você pode segurar esse T. E já trazer. Longer. Porque o T e o L. Eles saem quase do mesmo lugar aqui. Um pouco acima dos dentes. Tá certo? Então, ficaria mais ou menos assim. Bit. Longer. Bit. Longer. Claro que você pode produzir todas as palavras. Bit. Longer. Tudo bem. Bit. Longer. Mas pode usar aquele recurso. Bit. Longer. If I stay here just a little bit longer. If I stay here. Won't you. Won't you. Won't you listen. Percebam aí que won't. Ligando com you. O T de won't. Vai ficar cheado. Won't you. Won't you. Won't you listen. Won't you listen to my heart. E a palavra listen que eu ouvi. Tem um S e T. Esse T aí. Esquece. Você não vai produzir não. Vai ser só o som do S. Listen. Listen. Won't you listen to my heart. Oh. My heart. Bom, a palavra long. A gente pode traduzir como longo, comprido, grande. Por exemplo, ela tem um cabelo longo. She has long hair. Um vestido longo. A long dress. A long dress. Bom, mas essa palavra long também pode ser usada quando você se refere ao tempo. Ou a duração de alguma coisa. Inclusive, às vezes, a tradução dela, a depender da frase, pode ser até tempo. Quando você pergunta, por exemplo, há quanto tempo você mora em Salvador? Esse tempo, fazendo associação com o português, é claro, vai ser how long. Há quanto tempo? How long. How long have you been living in Salvador? How long have you been living in Salvador? Então, há quanto tempo? How long? How long will I love you? How long will I love you? Então, vejam que long também tem esse sentido. Em relação à duração, a tempo. Que é o caso aqui na música. Quando ele diz, if I stay here just a little bit longer. Se eu ficar aqui, só um pouquinho mais. Ou só um pouquinho mais de tempo. If I stand all alone. Will the shadow hide the colors of my heart? If I stand all alone. Olha como eu vou unir aí o if e o I. If I stand all alone. Stand all alone. Tudo vai se unir aí. O stand com o som do D vai ligar com all. Stand all. Stand all. All, all, com som do L. Vai ligar com alone. All, all, all alone. O L ligando com A, né? All, all, all alone. Então, fica assim, ó. If I stand all alone. If I stand all alone. Will the, will, will the shadow. Shadow. Você pode falar shadow, shadow. Ou shadow, shadow. Will the, will the shadow hide the colors of my heart? Percebam que hide, terminando com o som de D, hide. Você vai ligar com the, the. Aí o som do D vai como que sumir, né? Hide the, hide the colors. Hide the colors. E colors, com o som do S, se liga com of. Of colors of. Mais ou menos com o som de Z. Colors of, colors of my, of my heart. If I stand all alone. Will the shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears. Black for the night. See the stars in the sky. Don't mean nothing to you. They are blue. Blue for the tears. Blue, blue. Blue for the, for the tears. Tears, tears. Blue for the tears. Black for the, black for the night's fears. Night's fears. Black for the night's fears. The stars. Quando ele termina fears, night's fears, ele já traz aí a próxima frase que é the stars. Black for the night's fears. The stars in the sky. Don't mean nothing to you. They are mirror. Vamos cantar aí comigo agora, bem no Vegasinho. Vamos lá. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They are mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Ooh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears. Black for the night's fears. The stars in the sky don't mean nothing to you, dear mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.